Existem dois momentos mais importantes de qualquer palestra, que é a abertura e o gran finale. Por que esses dois momentos são mais importantes? A abertura é o momento que a pessoa fala assim, quero ouvir essa pessoa. Deixa eu ver, tem alguma coisa aí. Por exemplo, é muito natural no nosso mercado, nas palestras do marketing e tal, o pessoal ir para os eventos para a networking, mais até do que para as palestras em si. E aí um dia eu fui palestrar em um evento assim, estava todo mundo conversando com o palestrante anterior. E conversando dentro do auditório, que era pior, sabe? Então ele estava falando, a sensação que não estava falando com ninguém, todo mundo conversando, fazendo network e tal. E eu olhei aquela cena e falei, é, eu vou ter que fazer uma abertura bem impactante mesmo, porque senão ninguém vai me ouvir. E aí eu já comecei a pensar ali, a formular. Só que eu tenho repertório para isso, que é as coisas que a gente ensina dentro do Vivendo de Palestras. Então eu tenho repertório, falei assim, já sei qual abertura impactante que vou chamar a atenção. Aí eu fiz a abertura impactante, todo mundo parou, e aí eu consegui manter as pessoas. Lá dentro me surgiram dois convites para outras palestras, dois convites pagos, sabe? E aí um deles falou assim, Tati, todo mundo, a gente estava conversando ali, aí de repente você fez uma abertura, a gente parou para ver, e a gente não conseguia mais parar de prestar atenção no que você estava trazendo do conteúdo. E aí as pessoas falam, nossa, porque a Tati é muito boa. Não, é porque eu tenho técnica. E tem um detalhe que eu ensino também. Não tem esse negócio de ficar criando uma nova palestra para cada evento. Por quê? Por melhor que você seja, se você criar uma palestra do zero para cada evento, essa palestra nunca vai ser tão incrível. É um espetáculo do Ciclo de Soleil. Você não aprimora. É, você não treinou, você não ensaiou, você não viu o time. Sabe, por exemplo, a cada sete minutos tem que ter uma quebra de estado. Se você ficar falando por mais de sete minutos, sem ter uma quebra de estado, a pessoa vai, por mais que o assunto esteja interessante, ou ela vai sentir sono, ou ela vai se distrair, começar a viajar na maionese, ou ela vai para o celular. Ninguém consegue ficar mais de sete minutos, assim, vidrada, prestando atenção, se não tem um... Eu falo que é igual o batimento cardíaco mesmo. Se ele está linear assim, morreu. Se a palestra está linear assim, morreu. Ela tem que ter os altos e baixos, tem que ter o pico. E o que pode ser uma quebra de estado? Tem vários elementos. Mas você colocar um vídeo, você colocar uma música, e coisas rápidas, não pode ser um vídeo longo também. Você interagir com o público, você descer, movimentar, isso mexe com a energia do ambiente, você alterar a entonação de voz, tudo isso é quebra de estado. Então, eu uso de maneira consciente. Tem gente que faz isso de forma inconsciente, ok. Mas eu uso conscientemente. E aí eu consigo prender a atenção da pessoa, fazer a pessoa prestar atenção do início ao final, e destacar rapidamente, frente a outros palestrantes, que são incríveis. Eu diria que tem eventos que eu palestro, que tem gente que é muito melhor que eu, em termos de conteúdo, de estudo, muito melhor que eu. Mas eu consigo me destacar dessas pessoas, porque eu estou preparada. Porque eu treinei, porque a minha palestra... Porque ninguém é tão técnico quanto você. Exatamente. Eu lapidei a minha palestra. No que eu lapidei a minha palestra, eu sei o momento de cada coisa. É um espetáculo mesmo. E aí, no gran finale, é o segredo para ser aplaudido de pé. Muitas pessoas me perguntam, Tati, como que faz para ser aplaudido de pé? Eu tenho alguns segredinhos para ser aplaudido no meio da palestra. Então, por exemplo, na minha palestra, eu sempre penso em algumas frases impactantes, contra-intuitivas, frases de impacto. E a maneira, a entonação, como você fala. Se a frase for de impacto, e você der um silêncio, uns dois segundos de silêncio depois, você pode ser interrompido com aplausos no meio da palestra. Claro, sempre mexendo com a emoção. E o gran finale é o momento que tem que ter emoção. É o momento que tem que... As pessoas, por exemplo, terminam muito... Até uma crítica, né? Nos masterminds, eu vejo o pessoal fazendo uma apresentação ali dos números, tal, aquela coisa maravilhosa. E aí, no final, eu falo, então é isso. Então é isso. Aham. Cara! A primeira pessoa que falou isso quando foi o Cleito, eu falo assim, velho, você precisa parar de terminar a palestra. Falando, então é isso, cara. Não, e tem outros que falam assim, espero que vocês tenham gostado, tal. A coisa que eu fico na cabeça é, tipo assim, você pede a uma pessoa em casamento, ela fala, aceita. Então é isso. É isso. Ah, amei. Falou. Então é isso, valeu. E tipo, a pessoa não se prepara para te aplaudir de pé. Perfeito. Por quê? Porque ele tem que ter aquele ponto alto, igual da música, sabe? Você vai subindo, 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 subindo. E aí chega um momento que eu falo que é mais forte que a pessoa, né? Porque que grande parte das vezes eu consigo ser aplaudida de pé. Porque eu faço todo um preparo ali, e aí no final a pessoa está envolvida, está envolvida emocionalmente. Às vezes tem uma música, eu coloco uma música de fundo, e eu vou aumentando o ritmo da fala. Isso aí é um outro segredinho. Tem vários segredinhos. Mas, por exemplo, se você falar lentamente no gran finale, não leva as pessoas a te aplaudir de pé, por mais que elas tenham gostado muito. Vai acontecer delas amarem, mas elas não vão. Agora, se você for acelerando e falando um pouco mais rápido no final, e muito obrigada, aí parece que é mais forte. A pessoa pá, e levanta e começa a te aplaudir, sabe? Então tem essas manhas. E aí Amém.